Oi meus amores, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Para você que está chegando agora e não me conhece, o meu nome é Rose Pereira. Pessoal, a nossa receitinha de hoje foi enviado pela minha amiga Maria Pinheiro. Eu vou fazer hoje um bolinho de chuva que já sai recheado. Ah, e não se esqueça, você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like para nos ajudar, compartilha essa receita com seus amigos, com a sua família e deixa abaixo o seu comentário que eu vou responder todo mundo. Pessoal, para começar essa receitinha gostosa, eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou estar utilizando. Pessoal, para o recheio, eu tenho aqui uma xícara e meia de leite em pó. Aqui eu tenho uma caixa de leite condensado, mas eu só vou usar a metade, tá? Esse aqui é o recheio. Para a massa, eu tenho duas colheres de margarina, meia xícara de açúcar, uma xícara de leite, dois ovos, duas xícaras de farinha de trigo e fermento químico para bolo, eu vou usar uma colher. Aqui, pessoal, com a mão limpa, a primeira coisa que você vai fazer é o recheio, tá? Você vai mais ou menos no olho, porque é só a meia caixa que você vai usar desse leite condensado. Você coloca um pouco aqui e vai mexendo. Por isso que não é bom você despejar tudo de uma vez, tá? Porque você vai já saber o ponto certinho de parar. aqui, pessoal, já virou uma farofinha, eu vou colocar a mão na massa. Agora a gente vai amassar até dar o ponto de fazer, de enrolar as bolinhas, tá? Ó, pessoal, amassei bem, ó, tá vendo? Ela já se uniu aqui. Agora eu vou fazer as bolinhas. Você escolhe o tamanho que você quer. Gente, isso aqui tá tão cheiroso que dá vontade de comer. Dá vontade de fazer nas bolinhas e comendo. Olha o tanto de bolinha que deu. Gente, se você não cuidar, você come, isso aqui tudo deve estar rolando. Gastou menos de meia caixa de leite condensado, tá? Se você quiser fazer com uma caixinha inteira, você vai usar praticamente umas três xícaras de leite em pó. Agora vamos, bora fazer a massa. Dessa belezura. Aqui eu vou colocar o açúcar junto com os ovos. E vou colocar a margarina. Vou misturar bem, tá? Agora, pessoal, vou colocar o leite. E vou colocar a farinha de trigo, aos poucos, tá? Agora vamos colocar uma tampinha desse aqui, que vale uma colher de fermento. Vamos misturar um pouco mais devagar. Se vocês ouviram um barulho anormal, é do caminhão da obra, tá, pessoal? Do lado da minha casa, bora. A do fundo tá terminando, mas começou uma do lado. Agora, meus amores, sabe o que a gente faz? Olha só por que o bolinho sai recheado do fogo. Olha só por que belezura. Olha o que que você faz aqui. É isso que você faz. Joga as bolinhas aqui dentro. Eu vou deixar um pouquinho pro final, caso chegue no final da massa e falta, aí eu coloco o restante. Agora eu vou começar a fritar esses bolinhos. E eu tenho certeza pra vocês que vai ficar muito gostoso. Pessoal, eu tô com uma banha, com um óleo aqui que já tá aquecido. Uma vaselinha com papel toalha. Tenho aqui um pouquinho de açúcar com canela. Não vou passar em todos, não. Só um pouquinho. E eu vou começar a fritar essa maravilha. Vamos lá. Vou deixar esse aqui dar mais uma douradinha. Eu abaixei o fogo, pessoal. Esqueci de abaixar o fogo. O bichinho vai queimando. Vou passar só esse aqui, pessoal. Quando tá muito doce, somente esse no açúcar. Pessoal, ó. Ai, gente, mas tá tão quente. Uh, a bolinha recheada lá no meio. Eu não resisto, vou comer um. Pessoal, vocês viram, né? A hora que eu tava fritando os bolinhos, eu não resisti. E comi um bolinho. Mas eu parti no meio um bolinho pra vocês verem como ficou por dentro. Olha. Tá vendo? Gente do céu. Ficou bonitinho por dentro. Cortou no meio certinho pra coisa mais linda. E aí, você está vendo aqui do lado? Olha só. Ficou bem escurinho, tá vendo? Por cima as bolinhas. O que que eu fiz? Olha só, gente, tamanho. Ficou grandinho. Eu comecei a fritar. Você viu o meu bolinho ficou um pouco escurinho? Ó. Passei açúcar num pouco. Um canela. E o outro restante eu deixei sem. Comecei a fritar, pessoal. A gordura tava muito quente. Eu esqueci da gordura. E a bichinha quase pegou fogo. Eu tinha que deixar de esfriar um pouquinho. Pra ir colocando os bolinhos, né? Eu já fui mandando tudo pra dentro de bolinho. Aí eu peguei um pouco da massa. E falei. Vou assar pra ver o que que vira. Coloquei. Aqui no meio tem uns docinhos de ninho. E coloquei essas bolinhas por cima. Essa daqui ficou bem escurinha, tá vendo? Deu uma queimadinha. E eu resolvi assar um pedaço pra mim ver como que ele ia ficar assado. Então, vamos ver como que ele ficou. Gente, eu esqueci de fazer o café. Eu vou pegar com a mão. Porque eu vou comer, né? Olha! Caiu uma bolinha, gente. Que céu! Olha só! Tá vendo o buraquinho aí? Uma bolinha que perdeu. Ó! Ah, danadinha! Deixa eu mostrar pra vocês. Por dentro. Olha! A bolinha lá, ó! Bolinha de doce! A outra que sumiu tá lá no meio, ó! Gente do céu! Tô tão curiosa! Hum! 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 Gente do céu! Só faltou o café ou o chá. Vou comer essa bolinha moreninha aqui. Hum! 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 Pessoal, eu confesso a vocês que eu gostei mais dele assim, assado. gente do céu! Você dá uma mordida no bolinho e dá de cara com um docinho de ninho. Eu gostei dele assim, ó! Muito top! Eu gostei assim também, porque tanto que a hora que eu tava fritando eu comi um, né? Eu gostei assim também. Mas, digamos que assado ele é mais saudável. Né? Gente do céu! O que que é isso? Eu não vou comer mais esse aqui não, porque eu já comi um. E aí é muita goludice, né? É bolo demais, né? Porque eu ainda tenho um pedaço ali que eu já mordi e que eu tenho terminado de comer. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do resultado Façam na sua casa para os seus filhos comerem Para a sua família comerem Para a sua mãezinha comerem Tenho certeza que ela vai amar Se ela não pode comer um frito, você faz assado para ela Muito obrigada pelos compartilhamentos Muito obrigada por estar visualizando Bem-vindos novos inscritos E os que já estão inscritos há muito tempo Bem-vindo a todos vocês Um grande beijo para o meu amigo da Garage A Mais Um grande beijo para a minha amiga Vida de Pobre Oh, maravilha Um beijo a todos vocês que estão me assistindo Compartilhe, compartilhe, comenta E quem não se inscreveu, se inscreve Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje Um grande beijo no coração de todos vocês Fica todo mundo com Deus E até a próxima, se Deus nos permitir Beijo 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 E eu vou comer? E eu vou comer?